Aviso a todo mundo que está começando mais um programa do Borruchá! Muito boa noite! Não dorme não, segura aí que hoje nós lotamos os camarins aqui da emissora cheio de convidados porque nós vamos receber primeiro o rei sensual do rebolado Sidney Magal vem aqui, acompanhado de seu filho Rodrigo, conhecendo como o filho gato do Sidney Magal Então chegava no meio do show e dizia, olha meu filho está aqui comigo, vocês sabem quem é meu filho Todo mundo, lógico, de que? Então vem cá! Aí ele morre de vergonha agora! E também temos os humoristas Barbados, Rafinha Bastos, Cauê Moura e PC Siqueira Mas em algum lugar vocês olham e falam assim, puxa, estou me sentindo meio velho pra internet Falei brincando, mas é verdade Eu acho que o William de Barbados surgiu meio por essa sensação mesmo Felizmente a gente se sentia assim, mas o público também sentia que faltava alguma coisa pra quem é velho Muito bem, mas agora vamos às notícias divertidas do dia Vazou um áudio do zagueiro do Novo Horizontino, time que joga o Campeonato Paulista logo após a derrota de 3x0 pro Palmeiras No áudio ele disse que preferia ter jogado contra o São Paulo do que contra o Palmeiras Escuta aí o áudio Aí você falou, aí deu um azar de pegar o Palmeiras, né? Agora no Matamato Se não pega um São Paulo da vida aí, meu filho Aí já era, igual pra igual, com aquelas carniças Você sabe que a fase do São Paulo não tá boa Quando até um time que não joga nem a primeira divisão do brasileiro Diz que a partida seria de igual pra igual E não é que ele fala o São Paulo, um time daquele tipo o São Paulo Nesse ritmo a coisa tá tão difícil que não vai demorar pro São Paulo começar a ser chamado de a portuguesa gourmet O São Paulo tem um time que me lembra a novela Deus Salve o Rei O elenco é bom, mas ninguém entende o que eles estão fazendo ali, é complicado O São Paulo tá tão preocupado com o rumo que esse ano pode tomar Que ao invés de atrás de um novo atacante eles estão negociando pra próxima contratação ser o advogado fluminense Pra garantir qualquer coisa O São Paulo tá tão ruim que o ano que vem vai mudar o nome pra Rio de Janeiro E pior é que é verdade Mas não dá pra ficar fazendo piada Porque eles ganharam essa semana Do São Caetano Depois de perder o primeiro jogo Depois de perder Com falha do goleiro Mas ganhou gente Mas ganhou Parabéns São Paulo Agora eu sei como é que o povo provavelmente vai começar a falar Vai ter uns comentários na internet Ah poxa, você idiota Não fala do meu tricolor assim Você não pode zoar meu time, seu babaca Gente, primeiro assim, quem zoou foi o zagueiro do Novo Horizonteiro Que é até triste pra vocês Segundo que isso é piada Todo time passa por fases difíceis Então pra gente resolver isso, vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem Junto eu, o Paulo Vieira, o pé da Letícia E a gente joga contra o São Paulo Aí quem ganhar tá com a razão Pode ser E o João Dória respondeu as críticas que eles vêm recebendo aí Porque vai abandonar a prefeitura de São Paulo Pra concorrer ao governo do estado Ele tinha prometido, na promessa de campanha né Que não deixaria o cargo Se fosse eleito prefeito Não ia deixar o cargo Mas afirmou que, né Assim, que ele tem palavra Ele devia ser mais esperto na hora de prometer as coisas né Em vez de fazer assim, de acelera Devia fazer assim Que no fundo a gente sabia que era mentira Não só o Dória disse que tem palavra Como disse que a situação dele é como num casamento Olha a declaração dele Quantos maridos, quantas esposas também fazem suas promessas de casamento e de eternidade no casamento Numa cerimônia religiosa, com testemunhas, com juramento, com juras de amor E as vezes se separam E nem por isso se odeiam e nem por isso passam a ser odiados Ah tá, tá vendo É igual o casamento Quer dizer, depois de se fantasiar de gari e de pedreiro Agora o Dória vai se passar pelo Chimbinha É isso Ia ser ótimo Se fosse um divórcio mesmo, ia ser bom Ainda mais se depois da separação todo mês a gente recebesse pensão do Dória Aí a gente ia ficar feliz né O João Dória começou prefeito de São Paulo Aí ele virou gestor de São Paulo Agora ele quer ser governador de São Paulo Eu não vou me assustar nada se nesse caminhada-carruagem ele terminar como técnico do São Paulo Mas enfim Inclusive a gente fez uma simulação de como ficaria o uniforme do São Paulo com a gestão Dória Olha aí Pois é Bonito No campo Combina Combina Tem a ver E é nesse final de semana o Lulapalooza O Lulapalooza O Lulapalooza O Lulapalooza Ele é O Paulo já me explicou Que é Lulapalooza Lulapalooza Tá bom Eu não sei Já comprou teu ingresso Paulo Não Eu até queria ver meus amigos do Plutão Já Foi Planeta lá Mas aí eu pensei Será que eu junto com 50 reais faço um iate? Pra mim? É que tá caro né As vezes pra competir de igual pra igual com o Neymar Não sei Tá barra pesada o ingresso É Paulo Tá puxado rapaz A gente inclusive tem Porque não é só você que tá reclamando não tá A gente tem aqui um vídeo Pra mostrar o drama das pessoas que querem assistir Tá Que querem ir no Lulapalooza Que querem assistir É uma reportagem seríssima Esse já é o indígena Que morto Essa é a pessoa indígena O Gaiacunhona É É Um drama seríssimo do cidadão que só queria dinheiro pra conseguir comprar uma entrada por Duda Padida Assiste aí Docinho Beijo Tchau tchau Opa Tudo bem? Tudo bem senhor? Guedes Seu Guedes Prazer Eu queria fazer o financiamento Que maravilha Perfeito É imóvel, é carro Ingresso de show Ingresso de show qual hein? Lulapalooza O pacote completo? Os três dias? É, os três dias Olha Vindo em 237 vezes Ainda assim não dá O que a gente pode conseguir pra você de repente É o ingresso especial do fim do Exalta Samba Mas o Exalta Samba vai acabar? Não, eles estão juntos circulando no Brasil Que todo mês acaba Todo mês eles vêm acabando Até quando der 2020 Que daí eles começam todo mês a voltar Ah Então a gente já pode se adiantar nisso Entendi Bom Tem o show do Pabllo A Vitar? Do Arrocha Que é o que você consegue Ou até o Pabllo do qual é a música Eu sei que é mais antigo É playback Senhor Não fica assim senhor É sempre a mesma situação Entra Olha aí Aqui ó Deixa eu ver Acho que dá Agora sim você tá falando a língua do mercado Maravilha Então tá aqui ó Ingressa pros três dias do Lapa Lusa É meia entrada né? Meia Ah não Pra isso aqui só é meia Poxa vida Vai lá Vai assistir um filme E comprar uma pipoca no cinema com isso aqui Próximo Pode ir Pode ir querido Opa Como vai? Tudo bem? Tudo bem Maravilha Vai fazer um financiamento de ovo de Páscoa aqui Que é o financiamento? Maravilha Ferreiro Rocher a gente tá cobrando um pulmão teu Tá? Tá caro Tá muito caro esse ingresso Ainda precisa tomar dose de vacina de febre amarela Nem viagem internacional de Uber pesa tanto Tá caro Não, não Caro na verdade é o caixinha do Rodrigo Faro O Lola Paluso tá impraticável É outra história Não, mas se você não vai ao festival tudo bem Porque o artista mais cantado nos caroquês do Brasil Está de volta ao programa do Porchat Sim, e hoje o eterno cigano galã Que não é o cigano Igor Diga-se de passagem Ele vem acompanhado do filho que ficou conhecido Como o filho gato É uma coisa É, vamos ver então É, vamos lá Sidney Magal e Rodrigo West vem pra cá Sim Sidney, que maravilha tá aqui Acompanhado do filho E a pergunta que eu quero fazer Ser filho do Sidney Magal É a maior maluquice que o mundo já viu, não? De verdade É engraçado, né? Porque desde a infância as pessoas ficam sempre Ah, como ele é em casa Como é que ele... Eu falo, é um pai comum Não tem nada de mais Assim, pra mim é comum, né? Mas as pessoas acham estranho Até os amigos às vezes chegam E ficam meio que tipo É uma entidade, não é? É uma entidade Sem contar Sem contar Ele não gosta de falar Que numa certa época Ainda sofreu um certo bullying, né? Porque o artista que rebola muito É uma b****, né? Então... Sofreu muito bullying assim mesmo? Assim, de falar Olha lá, filho do... É... Exato Por que que tá rindo? Não tô entendendo Até pra eu já preparar o meu filho Você... Você levava ele nos shows? Ele acompanhava? É, Rodrigo Aliás, eu sempre fui muito família demais, né? Tenho verdadeira paixão pelos meus filhos Pela minha mulher Isso todo mundo sabe Porque eu falo sempre Então, sempre que eu tinha oportunidade Eu carregava um ou dois deles E minha mulher junto Até que um dia Ela teve uma ideia muito maluca E foi... Ele tinha, eu acho que uns 6 anos de idade E ela disse Olha, você vai viajar só você e teu filho E era uma campanha política Que eu tava fazendo Aqueles showmícios Aquela coisa toda E aí eu digo Caramba, eu vou levar como? Como é que eu vou me dividir? Ela disse O problema é seu Você tem que se virar de alguma maneira Tu é pai e se vira Foi deslumbrante Porque o Rodrigo sempre foi uma criança assim Muito parcerona De tudo Sempre se divertiu com tudo Então, por exemplo Chegava na hora de cantar no palco Eu colocava ele sentado em cima da caixa de som E ele ficava batendo um pandeiro Fazendo qualquer coisa Mas pai geralmente faz a gente passar vergonha Pai e mãe É uma coisa que eu conheci quando a gente é adolescente Então, meu pai Eu não peguei essa época Meu pai há 40 anos Foi deputado Olha que loucura E ele ia com a Kombi Com o que anunciava Com o Panfeto Buscar minhas irmãs mais velhas na escola Ia E anunciava Silvana, Cristiana Seu pai lhe espera na portaria Elas vinham com os trans de dia Para, pai Já falei para não vir E ele ia de sacanagem Seu pai já não fez alguma coisa? Você ficou um pouco assim? Recentemente Ele fez isso Depois de grande Depois de grande Depois de ele ter entrado em todas as mídias E as pessoas terem falado que eu tinha um filho muito bonito Virou filho gato no Cid Bilagal Aí eu peguei e disse Bom, então agora não tem problema De vez em quando eu posso fazer uma gracinha que é ponto para mim Então eu chegava no meio do show e dizia Olha, meu filho está aqui comigo Vocês sabem quem é meu filho Todo mundo Lógico Então vem cá Aí ele morre de vergonha agora Agora Falando Está vendo? A nova Kombi é tua agora Mas ele rebola no palco? Você bota para rebolar? Não, ele rebola fora do palco Em casa Sabe dançar bem Mas no palco não tem coragem Olha aqui 50 anos ao vivo 50 anos Eu até falei no canal Meu Deus, 50 anos de carreira É muita coisa Que loucura E você estava até falando Que são... É, são 40 que o público me conhece O sucesso que eles me deram de presente E 10 anos antes Na batalha Que eu comecei muito cedo Eu comecei a cantar com 15, 14 anos de idade E realmente 50 anos foi uma surpresa até para mim Quando eu olhei e disse Bicho Não é possível É muito... É meio século, né? Você já chegou a cantar em churrascaria? Já, churrascaria, boate Eu ia usar até uma palavra mais... Inferninho Arrumei uma palavra mais bonita Inferninho A Casa Luz Vermelha Isso, já cantei em inferninho Já cantei em clubes, em circo Cantei muito em circo Então eu fiz de tudo na minha vida Cantei em qualquer lugar E para mim é o mesmo significado É o prazer de estar ali E estar sendo... Trocando energia com as pessoas Mas na churrascaria O pessoal anunciava Hoje tem Maminha e Sidney Magal Parece que adivinhou porque... Tinha isso mesmo? Tinha, tinha Tinha até propaganda no jornal, bicho Que vinha assim Não percam esse final de semana Na churrascaria Rincão Gaúcho Eu posso falar o nome porque não existe mais E aí Picanha, Maminha, Alcatra, Linguiça E show de Sidney Magal Depois de alguns meses ele viu que era um sucesso Meu show Ele disse, bicho, vou te promover Vou te pagar mais Então não percam esse final de semana Show de Sidney Magal, Maminha, Picanha e Linguiça Pô, passou na frente da Picanha Isso é... Pra passar a Picanha, né? Uma grande evolução Você... E quem que produziu isso aqui? Olha, gente Essa produção eu dou toda A Rodrigo e a minha mulher Porque foram... E Marcelo Ribeiro também Que trabalha conosco Que foram pessoas que se uniram Para que tudo desse certo Nós trouxemos em termos de som O cara mais importante do país Mug Canásio Que mora há muitos anos em Los Angeles Pra fazer o som do show O Canal Brasil esteve presente filmando tudo Legal Então foi uma colaboração geral Os convidados então nem se fala, né? É Alexandre Pires, Rogério Flauzino, Rincón Sapienza, Milton Guedes A gente tem um trechinho Maravilha Bota aí Caso sério Caso sério Caso sério Oh Ao som de um molero De um molero Oh Eu te amo Oh Tantido 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 Que coisa maravilhosa Com nem Mato Grosso Isso foi antológico, hein? Sidney Magalho e nem Mato Grosso Com certeza Eu resolvi escolher, já que era assim uma comemoração muito importante Resolvi escolher pessoas que tivessem muito a ver com a minha filosofia de trabalho Com o meu tempo de trabalho O Ney foi lançado praticamente no mesmo Ou um ano antes de mim E foi um artista que sempre se destacou por ser muito diferente Verdade Eu sempre tive um respeito e uma admiração muito grande Continua sendo um grande artista, né? E aí eu disse, não, o Ney foi a primeira escolha minha Foi maravilhoso E o Rincón Sapienza Que foi uma grande surpresa por ser um rapper Eu nunca tinha feito um trabalho desse E foi ideia do Rodrigo também E deu certo Você se meteu nisso aqui em que sentido? Você que teve a ideia desse DVD? Foi, é A gente deu esse projeto há dois anos atrás Junto com o Fábio Simonetti também Junto com o Fábio, sem dúvida Que deu a ideia E aí a gente começou a correr atrás A trabalhar pra lançar o livro Lançar o DVD Lançar um clipe Uma música inédita O Rincón também foi sua ideia Foi, foi A ideia total dele Um amigo meu me mostrou o trabalho dele Olha, tem esse rapper Ele já tá no cenário há um tempo Tá começando a tomar uma proporção agora Aí eu olhei e achei que era maravilhoso o trabalho dele, né? Trabalhava estética, musicalidade também Assim, uma pessoa incrível de inteligência fantástica Eu achei que ele não ia topar, né? Eu digo, bicho O que o rapper vai querer com Sidney Magal Da Sandra Rosa Madalena Topou de primeira E quando ele fez o convite Ele disse, bicho, lógico Adoro o seu pai Acho o trabalho dele ótimo Faço questão Aí eu digo, ah, quem faz questão Eu aceito de braço aberto E isso é interessante Você tá falando assim Pô, será que ele vai topar o Sidney Magal São 50 anos de carreira 40 de sucesso É tanta coisa que aconteceu com você Muita, muita coisa As suas músicas É muito interessante A gente tava conversando, né, Cambota? Cambota tava falando Falou uma coisa tão legal É, eu tava comentando Aquilo que eu falei Eu tive com o Sidney Magal sábado no avião É, coincidentemente Coincidentemente A gente tava sentado um ao lado do outro Eu tava comentando Se você for escolher as 20 músicas Que todo brasileiro sabe cantar Na história da música brasileira O Sidney Magal tem duas, pelo menos Que é a Sandra Rosa Madalena E o meu sangue e ferro por você Isso é coisa raríssima Inclusive vocês nos seus shows, né? É, a gente me homenageia sempre com o meu sangue e ferro por Sandra Rosa Sempre toca uma das três músicas que a gente tem prontas do repertório do Sidney Magal A gente sempre escolhe Ou meu sangue Sandra Rosa Sandra Rosa Ou tenho Agora, por que que eu faço essa introdução? Porque 40 anos em qualquer carreira de altos e baixos Lógico Te dava uma ansiedade de Hum, já não tô mais na crista da onda, preciso voltar Ou quando tá na crista da onda, preciso ficar aqui É gozado, porque eu me acho até uma pessoa um pouco diferente normalmente de todos os colegas Porque eu sempre fui uma pessoa muito satisfeito assim com aquilo que eu tô fazendo Então quando eu cantei em boate, quando eu cantei em churrascaria Eu tinha a sensação de que eu tava no Carling Hall Sim Eu tava em Hollywood E que aquelas meninas que trabalhavam na noite e aqueles homens bêbados Eram a melhor plateia que eu tinha na minha frente Então eu fazia isso com tamanho amor, com tamanho tesão, com tamanha vontade Que eu dizia, esse é o meu momento Não quero saber se eu vou fazer sucesso daqui a 10 anos Ou se amanhã não vou me contratar mais pra cantar E isso foi assim sempre Eu nunca corri atrás de uma gravadora Eu nunca corri atrás de um projeto Eu costumo dizer que quem faz projeto é arquiteto, não é artista Então eu nunca corri atrás das coisas Eu deixei que enquanto o meu talento estiver sendo avaliado, elogiado Enquanto as pessoas me aplaudirem, gostarem de mim, do que eu faço Eu quero continuar sendo artista Então eu tenho isso dentro de mim Eu acho que isso é muito legal Porque você não fica ansioso contando com o futuro E vive o presente intensamente E você conta muito disso nessa biografia Quase tudo Recém-lançada aqui também Olha aqui Cigem Magal Da Bruna Ramos Fontes Que é uma menina jovem com talento incrível E que já tinha me convidado 2 anos atrás E acabou fazendo esse livro Que eu adoro Muito mais que um amante latino Adoro Você conta coisas aqui que ninguém sabia? Revela coisas que a gente fala Oh meu Deus Não, oh meu Deus Não tem nada de oh meu Deus Eu até falei para ela Digo, olha, não sei se vai vender muito livro Porque não tem nenhum escândalo Não tem nenhuma baixaria E de vez em quando as pessoas gostam dessas fofoquinhas Mas o que tinha de interessante É que eu mentia a minha idade durante a carreira inteira Eu sempre ocultava a minha idade verdadeira Por 3 anos de diferença Por que isso? Porque a gravadora exigia Não, você agora está fazendo ses com 28 Fala que tem 25 Fala que começou com 14 Eles tinham isso muito no passado Sim Isso é uma das coisas que tem Depois tem uma tristeza profunda na minha vida Que foi a morte de uma namorada que eu tive Que se suicidou E eu nunca falei nesse assunto Eu acabei falando no livro E no mais é só alegria Porque eu quero que as pessoas tenham de mim O meu lado bonito O meu lado positivo E você E tem bastante foto Tem bastante coisa aqui Muita coisa A gente até separou umas fotos Que eu não sabia Não sei se você sabe Já sei até qual é que você preparou As mil faces de CJ Magal Ele durante a vida dele Foi muito parecido com muitas pessoas diferentes Sabia disso? A gente separou algumas fotos Por exemplo Essa aqui, bota Ele é de Dilma Rousseff Eu não sabia disso Muito impressionante Olha Isso foi um lugar maravilhoso chamado Jericoacoara E aquele vento miserável que me pegou ao contrário Fez com que colocar Para de rir rapaz Fez com que colocasse na internet Que a Dilma Rousseff estava passando férias em Jericoacoara Mas não é só a Dilma não Ele parece com mais gente Olha a pessoa Mil e uma facetas Silvester Stallone Olha lá Parece também Tem o que? Um pouco mais rebolado Um pouco mais feminino talvez Um pouco mais feminino Próximo A Úrsula da Pequena Sereia Tem a ver Esse cabelo assim Tem mais um Tem mais um Tem mais bonitinho O Ceará Parece muito É o Ceará até hoje Tem gente que fala Nós fizemos uma brincadeira Uma vez no programa E eu dizendo que era pai dele Chorei Chorei verdadeiramente Abracei Meu filho Não sei o que Até hoje as pessoas dizem Pô é tão bom Tendo meio artístico pai e filho trabalhando Meu filho é Rodrigo West Parece mesmo Não é parece Nós parecemos E tem mais uma Paulo Vieira A cara do Paulo Vieira Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Que horror Idêntico Idêntico Eu queria fazer uma pergunta A gente falou Pode só tirar isso daí do tela Eu te agradeço Obrigado A gente falando sobre o Ney Você falou que vocês surgiram quase na mesma época E é muito impressionante pensar que Sidney Magal Com todo o ineditismo que tinha a sua performance no palco Surgiu na mesma época que Ney Mato Grosso Secos e Molhados e tudo O que aconteceu com a música brasileira? A gente encaretou um pouco Sabe assim Não tem mais esses atores Esses cantores performáticos O que acontece? Não tem mais Eu não acho Eu não acho que tenha sido coisa de caretagem não É mais falta de criatividade Eu acho que infelizmente a música popular brasileira hoje Ela é uma cópia da cópia da cópia da cópia Quem faz sucesso tem 50 outros artistas Que são lançados da mesma forma Com a mesma roupa Mesmo comportamento Mesmo timbre E assim a música vai perdendo a sua qualidade de diversificar De criar Então naquela época nós tínhamos O Chacrinha quando apresentava Era um leque de artistas Totalmente diferentes um do outro Hoje em dia você vê 20 duplas sertanejas 20 grupos de pagode 20 cantores de axé 20 cantores de funk E eles são todos muito parecidos Então eu acho que a falta da criatividade É que prejudicou muito a música popular Agora eu vi uma coisa curiosa Que você chegou a servir o exército Curiosíssimo né? Isso é isso Hoje o Sidney Magal no exército O Elvis Presley também É verdade Tem razão Mas como é que foi você fazer show pra eles? Eu tinha um padrinho Meu padrinho Quer dizer meu único padrinho Ele era general do exército E ele não admitia que ninguém escapasse do exército Ele achava que pra ser um homem íntegro tinha que servir ao exército E eu fazendo de tudo pra não servir Fui pedir várias vezes não teve jeito Com a minha altura com o meu corpo e tal Cheguei lá Fui fazer uma gracinha com o capitão Na hora de ser excluído ou não E aí ele perguntou Vem cá garoto Você com essa pinta toda forte assim Não é forte não Eu era magrinho Mas era legal né O corpo era legal Você se for pra guerra O que é que você faz? Ele disse Ah eu mato ou morro Aí ele pegou e disse Olha valente Eu digo não não Eu me escondo no mato Eu subo no morro e me mando Fui fazer essa gracinha Ele disse Então vai servir pra deixar de ser engraçadinho E aí eu servi o exército E saí com uma medalha de honra ao mérito Olha E cabo apto a terceiro sargento Mas você não quis seguir carreira? De jeito nenhum Não tinha a menor vocação pra isso Mas você não chegou a fazer show no exército? Fiz alguns E levava assim uma vantagem Mas O pessoal lá O capitão A turma Dizia Pô legal Você pode vir cantar aqui pra gente Posso? Lógico O que é que você quer assim? Eu não quero nada Só que me libere no final de semana Pra ir pra casa fazer meus showzinhos Mas você dançava já Cid Não Não Senão ele não tinha me deixado ficar no exército muito tempo Ah Isso porque era ditadura Essa época da ditadura Coisa dele rebolando toda Minha vida E o cabo asterrado Lá ele já cantava assim Quero vê-la sorrir Mas não muito Mas você chegou a viver essa época de ditadura que você serviu Você chegou a ver alguma coisa? É Eu nem gosto muito de tocar nesse assunto Porque eu tenho uma visão minha muito especial Como artista que eu sou e romântico do jeito que eu sou Mas exatamente no quartel onde eu servi Eu cheguei a ter ali uns oito ou dez presos políticos Que eram jovens Eram estudantes Que eu verdadeiramente nunca vi serem maltratados Por mim principalmente Porque quando eles me pediam alguma coisa Olha aqui o cabo Será que dá para arrumar um sanduíche legal Ou então uma revista, um jornal Para a gente tomar conhecimento do que está rolando Eu mandava o soldado sair do quartel E ir lá comprar o sanduíche e o jornal Para poder levar para os presos políticos Mas não poderia né Não deveria né Porque realmente seria se eu fosse descoberto E eu me chamar a atenção E de repente até uma punição Então como a minha relação com os seres humanos Sempre foi de muito carinho De muita amizade Eu só me lembro realmente De ter sido chamado algumas vezes para ir para o centro da cidade Combater os estudantes E as pessoas que estavam na rua E de eu chegar para o capitão E dizer olha me tira dessa Porque eu vou chegar lá e não vou agredir ninguém Eu não vou fazer nada contra ninguém Não está dentro de mim Isso vai ser uma vergonha para o exército Então o problema de vocês não é meu E aí eu conseguia sempre ficar no quartel E não saia Jamais eu entrei num embate direto Com qualquer outra pessoa Porque é contra a minha filosofia de vida Legal boa boa Você vai cantar para a gente inclusive hoje Espero eu Mas eu queria saber Você acompanhou o Despacito aí Que rolou uma febre do Despacito né E no carnaval Tivemos o bloco do Sidney Magal no carnaval O Paulo Vieira foi Eu fui Mas não tinha como não ir Eu moro no Copan Foi no Copan Então lá dava a volta Ele foi levado ao bloco E foi maravilhoso Foi incrível E você cantou Despacito É eu fiz uma brincadeira Porque é uma música que obviamente Tem uma característica latina Que é a minha praia Né E eu nunca tinha cantado Despacito Acho uma música incrível Sem dúvida O sucesso mundial Mas aí o meu maestro Kaique Vandera disse assim Por que você não faz uma dobradinha Do Tenho Que é um sucesso teu E entra no Despacito A gente pega o mesmo tom A mesma levada Fizemos uma levada Meio Holodum Uma coisa meio assim E funcionou Que foi uma maravilha né É mesmo? Eu nunca tinha cantado Então eu tinha que estar ali preocupado Em acompanhar a letra Que tava no TP Porque eu não sabia Como é que cantava Despacito Mas funcionou Será que o meu maestro aqui Consegue fazer isso também? Qual? Obrigado pelo maestro Você contratou? Será que a gente consegue? Você contratou algum maestro? Você contratou algum maestro? Não, mentira Na verdade Justiça seja feita O Pedro é maestro Formado mesmo É, o Pedro O Pedro baterista Ele é maestro mesmo A gente fala zoando Mas ele é mesmo Então eu acho que você tá demitido Porque aqui a gente quer Gente incompetente Mas ele é surdo, tadinho Então vamos ouvir CJ Magal cantando Despacito Pode ser? Vamos lá Momento único na televisão, minha gente Uma que ele é a cada uma A eins de outras Eu amo Para o ouro Essa é uma das Que ele é procurar em seu laberinto e fazer de seu corpo todo manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser teu ritmo Que lhe ensinasse a minha boca Tus lugares favoritos Quero ver bailar tu pelo Quero ser teu ritmo Que lhe ensinasse a minha boca Tus lugares favoritos Despacito Maravilha! Eu quero mais, eu quero mais Eu não quero que pare Vamos fazer o seguinte Vai tomar água, vai respirar E volta pra cantar pra gente no final, pode ser? Pode ser com o maior prazer Obrigadíssimo, Rodrigo, obrigado pela presença também Daqui a pouco tem mais Sidney Magal, minha gente Agora sim, devidamente sentados A gente tá no mesmo lugar que a gente tava fazendo a brincadeira Agora com o sofá Parabéns pra Record A televisão é mágica, né Rafinha? Que coisa doida Vem cá Por lei, você pode ser um youtuber depois dos 30 anos? Obrigado por nos chamar de velho, porchat Gostaria muito de agradecer Não, é porque com 30 anos Eu tenho 42, velho E pro youtube, isso aí é idade de cachorro Você tem 97 É verdade É desse nível É outra coisa O meu caso é assim, velho Eu tô onde a onda tá pegando Se fosse pegadinha agora, eu tava lá também Eu me encaixo onde for Mas isso é brincadeira ou é verdade? Não, não é verdade A gente já faz, desde o começo Eu faço youtube muito antes da televisão Desde 2005, a galera também começou E os dois principalmente São inspiração pra muito da galera Que faz esse tipo de trabalho Pois é, vocês são remanescentes Daquela matagal que era a internet Escarpiu esse mato inteiro Mas em algum lugar vocês olham e falam assim Puxa, tô me sentindo meio velho pra internet Falei brincando, mas é verdade Eu acho que o Willian de Barbados Surgiu meio por essa sensação mesmo Mas felizmente a gente se sentia assim Mas o público também sentia Que faltava alguma coisa pra quem é velho Porque a gente tá fazendo isso há 8 anos O Rafinha há muito mais tempo que isso 74 anos 74 anos já E o público envelheceu junto Então cadê essa galera? O pessoal foi debandando aos poucos Porque não conseguia mais se identificar Com o que tava lá, entendeu? Porque realmente, predominantemente É o conteúdo mais infantil juvenil hoje Mas aí a gente resolveu se reunir A galera incentivou pra caramba E percebeu que a gente é velho sim Mas que felizmente o resto do público também envelhece Então tá tudo bem O PC inclusive é a única pessoa de bigode De toda a internet Só de bigode O bigode tá voltando As pessoas nem se depilam mais assim E o PC tá Vocês falaram da ilha de Barbados Eu quero mostrar o pessoal de casa Só pra vocês entenderem o que é um pouquinho As vezes quebra o celular de manhã Eu fico o dia inteiro na noia Isso acontece muito na noia E é foda porque tá faltando alguma coisa Parece que isso me deu só pedra Mas é Mas aquela sensação decepcionante É uma das maiores decepções Acabou a bateria Você tá na rua Você chega em casa 4 horas depois Livre o celular falando Vamos ver as notificações Não tem nada Tem só vivo falando Vocês falam pra um público mais velho É isso? Não tem molecada aí? Não tem Claro Tem Eu até me sinto mal quando eu vejo isso Alguém manda uma pergunta lá pro nosso quadro de conselhos sexuais Começa assim Cauê, tenho 15 anos de idade Falou, peraí rapaz Esse programa não é pra você Então tem molecada Tem sim Tem como você tirar a molecada da internet Eles vão estar em todo lugar ali Mas assim, o público que a gente tenta atingir É o público da nossa idade Eu acredito que seja o novo adulto Porque as pessoas tendem que ficar adultos um pouco mais tarde Se sentindo adultos Eu vou fazer 32 anos agora E a gente sinto uma meio criação Por mais que o meu cabelo esteja caindo E eu tô com uma era de disco Mas na minha cabeça é assim Então eu acho que muita gente se sente assim também Quando a gente bate esse papo O cara se sente incluído ali Mas por que não tem tanta gente falando Pra esse público mais velho na internet? Principalmente essas plataformas Essas redes sociais como o YouTube Elas acabaram meio formatadas Pra galera E outra É a galera É a galera mais novinha Que busca uma opção diferente de entretenimento Que não tá tão habituado Como a gente tá A televisão aberta Que não foi educado pelo veículo televisão E que já nasce querendo buscar outras alternativas Entendeu? Então é um público que tá mais apto A receber esse tipo de informação Então as ferramentas Elas foram se adaptando a essa galera Porque realmente era uma galera mais fiel E era uma galera que tava disposta a consumir algo novo Então ficou uma lacuna muito grande de um pessoal Que não tá mais disposto à mídia tradicional Ou que consome a mídia tradicional E também quer consumir outra coisa Numa ferramenta como é o YouTube Eu acho que a gente preencheu essa lacuna Que parece que foi uma grande epifania de todo mundo De falar Caramba, é verdade Dá pra fazer vídeo no YouTube Pra quem tem mais de 30 anos Eu acho que Talvez a gente tenha aí Algum pioneirismo nisso Mas eu acho que isso é tendência Eu acho que vai continuar surgindo Eu acho que teve uma linha cinzenta ali Onde as pessoas Sei lá De 28 a 35 anos Ali por aí Vamos supor Dos 28 aos 40 anos Que eles não assistem o YouTube Por preconceito Até porque Tudo que aparece sobre Ah, youtubers É sempre youtuber fazendo Fazendo um monte de coisa Fazendo coisa errada Fazendo umas porcaria E daí quando a gente fala Que é youtuber O cara não vai ver E falando em fazer Deixa eu falar do teu cabelo Porchat Vamos conversar Vamos conversar Porque no vídeo eu tô vendo E tá legal É, mas aqui ao vivo é ruim Mas pessoalmente Tá um acaju estranhíssimo É, a magia da televisão E se vir na TV Eu tô vendo no vídeo E tá lindo Não é possível que ali no vídeo Ele tá bonito Eu não tô entendendo O porchat É o cara tão bonito Que ele fica bem Ah, para Ele se engana Ele se engana O cabelo do porchat Tá com uma cor Eu fui no banheiro E saiu isso Mas no vídeo No vídeo já não No vídeo já bacana Ao vivo tá uma mistura De Tim Tim Com Nelson Rubens É, tá muito Nelson Rubens Tá Nelson Rubens Isso aí é bom O que aconteceu? O que eu faço? Explica O Brasil quer saber Pra dizer Eu pintei o cabelo Pra fazer um filme Mude de vida Pergunte-me como Com a Dani Calabresa Que estreia no final do ano Então sempre que alguém Pergunta isso Eu dou um jeito de divulgar Estreia nos cinemas Mude de vida Pergunte-me como Entendeu? O cabelo ofereceu O bonito E eles falam Me vê o ridículo Que é pra fazer Merchant E o quão ridículo É o cara aproveitar Uma brecha Pra divulgar Algo dele No programa dele O cara me dá um espacinho Pra divulgar O meu trabalho Pô, mas o cara Divulguei no diário O que vocês acharam Tá ridículo Minha gente Sim Nossa, mas tem um O silêncio Nossa, caralho Rolou uma pausa De dois segundos Do tipo Será que eu falo? Dá pra falar? Porque daqui a pouco Os caras vão servir um lanche Vai que me corta o sanduíche Eu pintei o cabelo Porque os youtubers Estão fazendo isso Hoje em dia Vou fazer também Vou pintar igual Pintei o cabelo E veja no que deu Esse de agora é noite É nóis Estamos juntos Vamos ficar jovem agora Vocês acompanham Quem tá no YouTube? Essa nova moçada Essa galerinha nova? Cara, pra você ter uma ideia Eu dou mais uns rolês Com eles Do que eu acompanho vídeos Às vezes eu tô Tô num Sei lá Numa festa Alguma coisa Tudo com os moleques Assim Todo 10 anos Mais novo que eu Mais até E aí eles falam Umas gírias Que eu não sei Mais Mesmo O cara falou Hitou Eu falei O que que tu tá falando? Cara, isso aqui Vai tancar o negócio Eu falei Por que que é hitou? Agora eu fiquei curioso Hitar é quando você Dá um hit É tipo uma gíria Meio de game Assim Quando você acerta Um golpe No videogame Hitou Aí você dá um hit É um lacrô de game É um lacrô dos games É um lacrô dos games Eu não tinha pensado Eu sou muito curioso Porque eu achava Que o negócio do tiro Foi esse Era um crime mesmo Durante muito tempo Eu achava Que as pessoas Estavam se matando Eu falei Que era sobre usar drogas Achava Ah, pode ser A gente tá velho Mas por exemplo A gente separou Eu sou muito velho Eu sou muito velho Sabe o Jaspion Lembra do Jaspion? Eu não Eu já era velho Juro? Outro dia Eu falei pra minha mulher Ah, porque eu assistia Ela falou Você via Power Rangers? Eu falei Eu via Changeman É Claro Que constrangimento Eu via Spectre Man Eu gostava do Lion Man Muito velho Mais pior de muito Lion Man Lion Man Ah, eu lembro Era horrível Era horrível, cara Mas era ótimo A gente separou uns youtubers Pra gente dar uma olhada Pessoal, hoje Eu tô aqui Com um aplicativo Muito legal Chamado FaceUp Essa aqui É a foto Original Agora vamos ver Com sorriso O que prova O que prova Que as pessoas doentes Tem espaço Pra divulgar o seu trabalho Ah, não Mano Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer O divulgado do diabo Esse é o minguado Ele é f*** É que pegar fora de contexto Assim é ruim É que assim Ele fez Precisa de contexto Isso é ridículo É ridículo Isso é ridículo É que o menino é um gênio Eu não sei Mas ele é um gênio Ele fez um outro vídeo Explicando Eu não faço essa voz Eu tô fazendo essa voz Claro Que é um personagem E começou a chamar muita atenção E ele conseguiu Ganhar 4 milhões de seguidores E o canal dele dividiu o game Ele não fica assim Tudo bem Ele não faz isso Quando o Rafinha especulou Que ele era doente Eu achei que era mais digno Desculpe Quando o Rafinha falou Que ele era doente Eu achei mais digno Eu honestamente Eu não sei A gente tem outro Porque eu não quero falar Algo que não pode passar Nesse horário O Rafinha tá univado Agora, mano Agora Sua surmininha subindo Ai, caralho Viu, viu Sua surmininha Que ele subiu Oi, meu Se duro Vai subindo No braço Acho que já tá Boa, galera Olha aqui, mano Sua surmininha Sua cara tá tremendo O pessoal foi com medo Até de aplaudir Não precisa Não precisa O Zóio Não precisa E aí Muito legal Vocês passarem o creme de la creme Do veículo que a gente trabalha Por isso que os caras não veem Você não passa os vídeos do Gugu Pra gente ver Agora, então Lembra do que o Rafinha falou Sobre ser doente Então Aí já entrou um vídeo Que eu acho que exemplifica O primeiro Mas o Zóio é gente boníssima Ele é gente boa Não, ele é gente boa Vai morrer Mas ele vai morrer Ele pegou o vídeo Ele tomou picada de cobra Ele arrancou um dente Com o leprate no vídeo Ele fez piada com a Vanessa Camargo Outro dia Esse cara se arrisca Ele se arrisca A gente selecionou mais um pra vocês Tô ficando tonto É sério Olha isso, cara Meu mundo tá no tela Eu sou uma foca aqui Olha a volta De deprê Não tem uma palma E aí? Cara, sabe o que me incomoda mais? É parece que ele tá Se banhando na merda, cara Eu acho Eu não sei ser Nutella ou não Eu não tava lá pra ver Posso te falar uma coisa? Eu sou defensor aqui Eu sou defensor dessas coisas Isso tem um contexto Esse menino tá fazendo isso Tem um contexto? Tem, tem, tem Explica pra audiência O contexto de entrar Em uma banheira cheia de Nutella Fecha a câmera aqui Contexto Dois pontos Seguinte Cara, esses meninos Que fazem essas coisas Eles têm um público gigantesco E no meio dessa brincadeira toda Eles tocam essa molecada De um jeito muito especial Ele tá construindo um público gigantesco Existe um outro lado dessa história Sabe quem construiu um público gigantesco? Isso não é a desculpa Isso não é desculpa A gente vai querer agora Justificar os absurdos Que a gente vem por aí Ah, mas ele tem um público gigantesco Você tá comparando O cara que mergulha no doce Quando o cara que exterminou os judeus Olha isso, velho Não tem nada a ver uma coisa com a outra Vocês brigam Já brigaram De tipo Mano Não concorda Ou vocês sempre estão rindo A gente discorda muito Mas eu não arro Discorda Discorda muito Mas nunca Gritaria Tendo na cara E é louco Porque se você for pensar separadamente Se a gente não se conhecesse Talvez a gente não fosse amigo Mas as ideias não batem Às vezes Mas quando a gente senta pra conversar A audiência tá fazendo o bolão Quando que eu e o Rafinha Vamos sair na porrada Eu só não quero estar no meio Eu sei que eu vou tomar duas O Cauê tenta dar dois socos E acaba o gás dele Ele vai fazer xixi na calça E eu vou dizer Cauê Levanta Eu também vou bater no Rafinha Vou bater em idoso Ilha de Barbados Vamos ver mais um trecho Bota aí O entretenimento que a molecada Consome hoje é lixo E se eu entro no meu quarto No quarto do meu filho E ele tá assistindo Banheira de Nutella Eu penduro ele no varal E dou um banho de água gelada Ele pensar no que ele fez Dali seis horas eu volto Quando eu tiver com o lábio roxo Eu põe ele no quarto E falo Vê lá o que você quer assistir agora E fecha a porta Eu acho que a gente defender demais Esses criadores de conteúdo É quase como defender Por exemplo Seu filho Sei lá Fumou crack na rua O cara tava lá só oferecendo O corre dele né meu Ele tava trampando Ele tava trampando Quer dizer Eu prefiro que meu filho O negócio O problema é do pai Que deixou fumar né Não é do cara Que vendeu pedra Pro meu filho O Cauê primeiro Comparou com o crack Hoje com o nazismo O próximo passo Não tem o próximo passo Porque é escala É o crack O nazismo E o Lucas Neto Não tem mais Com o caso Eu quero ouvir Opinião séria Então por exemplo Sobre a lei da palmada Embater em filho É crime Eu acho que Deve ser possível Bater no filho Dos outros Porque daí Ia rolar uma guerra fria Tá ligado Todo mundo ia educar Muito bem Seu filho O outro não bater Eu gostei Eu só acho Que ter uma lei Que proíba Que você possa Dar um tapinha Na sua bunda Talvez seja Uma ingestão Do estado Um pouco desnecessária Ração vegana Saúde ou maldade Ração vegana Pra cachorro Pra cachorro Nossa Mas que Nossa Eu acho que Inclusive Os órgãos Responsáveis Tinha que prender Quem faz isso Porque isso é mostrado Eu acho que Mostrado Eu aprender Todo vegano Inclusive Não precisa nem Se é cachorro Daqui a pouco Vamos fazer o cachorro De bicicleta fixa Sabe? Aí não dá O cachorro no crossfit E já tem academia Pra cachorro Crossfit de cachorro Já existe academia Pra cachorro Ah você tá brincando Tem psicólogo Pra cachorro Ah não É isso Eu honestamente Daqui a pouco Os caras vão começar A fazer serviço De entrega De marmita Existe um problema De televisão Só de cachorro Que chama Big Brother Próximo tema Próximo tema Bruna Marquezine No carnaval Caída ou delícia Maravilhosa Por que caída? Falaram que o peito dela Tava caído Quem que falou A internet Os seus seguidores Mas cara É um fato Tava Mas é linda Mano Como é que o cara consegue A mina tá lá Semi nua Tem várias coisas Pra olhar E ele vai Esse peito Esse pato Tá meio caído Porxá Porxá Silicone ou sem silicone Porxá Tá vindo Tá bom Pode ser um com Um com e um sem E daí você aproveita O melhor dos dois mundos Eu selecionei Uma brincadeira Dessas que se faz No YouTube Dessa galerinha bacana Que vocês gostam Vai chegar na banheira Pra gente Não vai Ser banheiro Mas pra gente Brincar Pra gente Brincar e jogar Juntos Ah o Cauê Vai adorar Eu gosto Eu gosto É uma brincadeira Não sei se vocês já viram Eu vou mostrar Não sei se o público Já viu Já brincou Eu mostro Três pessoas E vocês tem que escolher Com quem vocês Vão pra cama Com quem vocês Casam Com quem vocês Quem vocês levam Pra cova Mas aí A gente pode repetir Ou tem que cada um Pegar um Eu quero que vocês Quero que vocês Cheguem numa conclusão Juntos Tá Primeiro Primeiro trio De participantes Dos nossos programas Pablo Vittar Jojo Toddinho E Kéfera Eu levaria Pra cama Porque a minha cama É dura Eu deitaria nela Ela é muito divertida Eu levaria no carro Se carro bate Eu já fiz nela Eu casaria Eu casaria Com a Jojo Toddinho Casaria Casaria Porque eu nunca Vi uma mulher Assim que não cozinhasse bem Olha a cara dela Ela sabe fazer o rango Ela sabe fazer o rango E aí Eu sou obrigado A levar a Kéfera Pra cova Porque ela fez um vídeo Esses dias Falando de quem Pegava no YouTube Quando chegou eu Ela falou que eu era um querido Mas agora De verdade Quando vem por exemplo Um YouTuber no programa É um sucesso Milhões de seguidores Na internet Não reflete Na televisão Isso E a televisão Não tá mais refletindo Na internet Vocês acham que É uma bolha Ou vocês acham que Tem dois públicos separados Sabendo que não funciona Por que você dedicou Um programa inteiro pra gente Porque eu gosto muito de vocês A gente vai transar mesmo Eu gosto de verdade Por isso que eu trouxe vocês aqui O papo foi muito divertido Não foi? Não teve o silêncio Que teve quando perguntamos Do meu cabelo Ou seja Isso aí Ilha de Barbados No YouTube Lançam vídeo Com que frequência? Toda segunda e quarta Às cinco da tarde Seis da tarde Seis da tarde E em breve também Às sextas Vamos ter três vídeos por semana Ah Três Queria dar um toquezinho só Dia 23 Eu tô gravando Meu especial Netflix No teatro Frey Caneca Então pra galera Comprar ingresso Showsdorafinha.com.br O show tá legal pra caramba São duas sessões São shows Showsdorafinha.com.br Nove e meia e meia noite Eu vou fazer duas sessões Pra gravar Um especialzão Netflix E convido todos vocês Eu quero falar do meu podcast Que chama Papo Torto Junto com o Gus Lanzetta A gente tá gravando lá Sai toda terça-feira Pela manhã Então tem no Spotify E tem também Nos outros aplicativos De podcast Você quer falar alguma coisa? Não, eu quero só que vocês assistam O Ilha de Barbados Boa É Antes de terminar Só uma dúvida Porque eu te conheci Com o olho torto Ele resolveu ficar reto Ele resolveu Não, foi eu que resolvi Você operou Era o que que era? Estrabismo Era estrabismo Mas você podia ter operado Desde sempre e não quis? Podia Podia Foi só um vacilo mesmo Passei 30 anos Sendo zoado E daí eu falei Ah, eu fiz A galera pode me zoar Você se sente mais bonitão? Muito mais, cara Digo mais Se ele fez uma operação De estrabismo E resolveu o problema dele Vamos passar no cabeleireiro E pintar de novo Ilha de Barbados Senhoras e senhores E você segura aí Que daqui a pouquinho Tem cheio de Neymaral Cantando pra gente Voltamos Com o programa do Ponsa E agora é hora de música Com Sidney Magal E Rincón Sapiencia Telefone tocou Pra atender o correio Coração disparou E eu quase morri Um brinde à vida É sempre legal E como disse Magal Quero para sorrir Colar meu corpo no céu Esse é meu plano Seja minha dama Eu serei seu dama A noite vai ser nossa Por isso eu não reclamo É tipo Ah, eu te amo Então vamo Quero, quero Quero, quero Que a vontade faz acontecer Quebra de lá Quebra de cá Vem dançando E abalando o meu coração Venha, venha Venha, venha Perfumar as cordas Desse meu violão Seja feira Feiticeira Põe meu nome Na sua poção Noite de luar E o som tá bom Chega pra cá Vem dançar Venha na fogueira A beira Sente a brisa Soprar Noite de luar E o vinho é bom Deixa rolar Vem curtir Fala do besteira Sem notar Não posso mais me enganar Deixa O seu amor O seu amor Escapar Outra vez Canta Sem ter a sua atenção Viver de ilusão Dói, dói demais Mais um chave Mas me beija Seu gosto Eu quero roubar Vem descalça Me arrepia Na aranha Vestida Madrugada Ao som das ondas Chegando Me devagar Bela Guerra Seja como for o jogo Eu quero arriscar Já separei o vinho Rei, mulher Venha Comigo se disponha Vergonha não tenha Eu sou a que desce Para o clima subir O libido abre Você tem a senha Beijos e bebidas Sete manhas Falamos de feridas Somente quando me arranha Dos pés até a cabeça Subo tipo homem-aranha Um brinde à vida É o amor que ganha Lá Eu Não posso mais me enganar Veja O seu amor Escapar Outra vez Canta Sem ter a sua atenção Viver de ilusão Dói, dói demais Faz um charme Mas me beija Seu gosto Eu quero tomar Vem descalça Me arrepia Na aranha Vem descalça Madrugada Ao som das ondas Enquanto Que te paga Bela Guerra Seja como for o jogo Eu quero arriscar Ué, ué Sempre legal E a gente Até semana que vem Valeu